O caminhão aqui tombou aqui, aí o parceiro tá ali. Ô meu parceiro, foi o que aconteceu? Ele tombou ou foi? Não, deitou aqui pra descansar um pouquinho, porque ela tá muito cansada. Trabalhou o dia todo, mas cada uma... Aí essa hora ela tá cansada e deitou. É, tá descansando aí um pouquinho. Virou não, tá descansando. Tá bom, desculpa, desculpa meu amigo. Eu não sei, eu não era muito bruto não, desse jeito.